Ficou com vontade de comer aquele docinho super gostoso? Pede um delivery para a Sodiê. A Sodiê que é conhecida nacionalmente porque são mais de 300 lojas no Brasil inteiro. Os melhores doces do planeta, gente. Os doces da Sodiê são todos feitos com produtos da Nestlé com a maior qualidade. Então vale a pena experimentar. A Sodiê também tem salgadinhos e a loja aqui em Porto Alegre fica na Otto Niemeyer. É só pedir que a Sodiê entrega para você.